e aí galera dia 22 por aqui vou mandar uma rotinha aberta por ali oi a cuia oi a cuia oi a cuia oi a cuia e aí oi a cuia oi a cuia e aí a comendo a lua e você já sabe quem é né, não sei nem dizer quem é né vamos cuidar, vamos cuidar, que hoje é sábado, dia 22 de junho estou aqui num lugar desconhecido, ninguém conhece setorzinho bom oi a cuia fora Tom, cuida na veia Tom a leitura nas campeadas Tom por aqui, vamos setorzinho aqui ó cuia cuia vai que está por ali cuia vai que está por ali